Você já vem hein, mano? Tá falhando Coitado, coitado E eu achei que era os... Olha os caras aí, ó Ela tá dando uma fala, pode chegar a gasolina também Vamos pro posto Você já deve estar sem gasolina, pô Os caras põem tipo 200 ml 200 ml é foda Foda, rapaziada Só salve, hein Dá uma acelerada aí, parceiro Já vai ter o segundo vídeo, dá um salve aí, rapaziada Não vou dar acelerada não, senão ele vai descobrir Vocês deixam só encostados? Só encostados? Só encostados Mano Vocês que é ruim, mano Vocês que é ruim, asa e maria Vamos motofilme Rapaziada, os caras é ruim, hein Mano Sacou logo o fio da bobina Do motofilme, mano É assim, mas, mas Não faz, tá original Tá original Tá original, tá original Tá original, tá original O cara é ruim O cara é ruim, mano Ai fio O O Que foi motofilme? Tá original Tá original Mano, os caras tirou tudo da bobina, mano Mano, esse cara é ruim, mano Mano, esse cara é ruim demais, mano Ah, não Mano, esse cara é só filha da puta Mano, esse cara é ruim, mano Mano, esse cara é ruim, mano Ah, não, mano O cara é ruim demais, rapaziada Nossa, coitado do motopilme, mano Desliga o painel pra não contar os KM, caralho É, rapaziada, mano O cara é ruim, mano Vambora Rapaziada, esse cara é ruim, mano Ave Maria, coitado, mano O cara zoando e o bichão, mano Acabou de tirar a moto Rapaziada, chegamos no posto, hein, mano Sai o garrão da agora Foi um corte de giro 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 É, louco Com o corte de 50, então Poxa, você tá rico, hein É o cara do money Que nada, é tritão Não, encha o bagaça aí O cara acabou de sair da loja, mano Vai encher, vai encher Vai encher Aê, tem um corte de giro Vem encher, vem encher Vem encher, vem encher Cara, quer encher o da minha também não Mano, eu não dou a sorte de encontrar essas coisas Eu também não, mano É, não Ó, ó Ó Quando eu vou tirar a minha, eu vou te chamar, tá bom? Ó, vou ficar quieto, velho Caraca Da hora, é da hora Estourou, Matanfilme Ganhou logo o tanque cheio, parça É, é um moleque, essa barra Ó, o Marcelo ganhou a sexta marcha Do mecânico Matanfilme ganhou o tanque cheio Eles estão forjados lá pra ele, lá dentro da oficina Olha a ideia desses caras Que estão forjados Rapaziada, ensinou o segredo pra moto andar mais, Chico Dá foro nessa 160 fuda aí, ó Isso Bora 60, 70, 80, 94 real, parça Tá encher o tanque? É, rapaziada Cê é louco, fio Parabéns, meu parceiro Saiu de tanque cheio, já, mano Agora vai encher Encher o tanque, mano É, ela ligou Pela hora lá, ela morreu E tu ligou Aí cê viu que ela deu uma mijadinha, né? É, é verdade Acho que passou a água do radiador, mano Ah, não tem, parça Não tem, não tem Ah, cara É, ela total É, basta ser cheio Tá tudo na ronda de volante, né? Minha planta tá queimado Nossa, velho Mas, cê é pra ter queimado, né, Marcelo Parça, cê é ruim É, afaziada Aí, parça, cê ganhou logo Olha só, mano Vero que cê é, mano Da frente Ganhou o tanque cheio, vou prender a carinagem aqui, porque você não prendeu. Será que isso foi porque você tirou o filtro ou não viu? Não, eu estava prendendo a carinagem, parque. Mano, você tirou rumo, mano. Mano, o cara é ruim, mano. Rapaziada. Mano, eu falei que você pegou isso, cara. Mano, está pesado o motofilme, mano. Ai, que coisa. Todo mundo aqui preocupado aqui, ó. Eu estou todo mundo preocupado, mano. Rapaziada. Mano, está gravando o motofilme aqui, ó. Dá umas aceleradas nela, para ver a vez dela com o ar, né? Eu acho que é o sensor, mano. Vai falar que você pode dar um dia lá. Ele também, mano. Feitada. Rapaz, estou com dó. Dá uma dejeitada aqui. Peraí, tem uma grata primeiro, assim. Não, afaziada. Dá atenção, o que eu quero para fazer, mano. Estou achando grata. Rapaz, rapaz, é pesado, mano. É melhor voltar, rapaz. Então, aproveita que está tomado. Nessa mesmo? Cortou de giro até. Até para lá? Até para lá. A bichinha até mijou, cara. De tanto giro que cortou. Então, vai ver se eu vou para de mal lá. Vai. Para de mal lá. Fala, tire a moto agora, da Santa André, quando você entende. Vamos para de mal, então? Vamos. Mano, que merda, velho. O mecânico falou, não tem garantia. Ah, não, não. Deu ruim, mano. Coitado. Você também, mano. Grava para ela, está calor. Ele conseguiu destruir a moto. Não, você conseguiu quebrar uma moto. Caramba. Eu já, eu já, eu já. Mano, eu já caí, mano. Zero, zero, zero. Dá atenção. Eu já, eu já, eu já, eu já. Também saí de papai. Bem nova. Rapaziada, é o seguinte, mano. Zero, KM. Não, não, não. Não está acreditando. Tank cheio. Moto zero, mano. Tank cheio. Tank cheio, mano. Tank cheio. E o bagulho parou, pa. Parou, mano. Eu estou a 100 metros da roda ali, mano. O bagulho parou. O bagulho quebraram a moto zero. Olha lá. Está até saindo fumaça. Mas não acelerou, caralho. Olha, deixa ela dar uma espirinha. Não, rapaziada. Está saindo fumaça, mano. Caramba, cara. Dá para ver aí? Não é brincadeira. Está saindo fumaça. Mas não ligou porque está saindo fumaça. Não sei, vai pegar fogo. Ainda não ligou. E olha, está encaixado em moto final. Para você não ver que é zoeira. Está encaixado. Coitado, mano. Deixa ela dar uma espirinha. Cadê minha bolsa? Fio, não tem nada a ver. Mas o que é que você vê o filtro? Fio, não tem nada a ver, pô. Fio, não tem nada a ver, pô. Oh, olha lá. Ah, vocês não conhecem isso, não, mano. Na moral, pessoal. Ah, pariu, mano. Não, os caras trolou para o brilhado, mano. Ah, na moral, mano. Estava tristão, estava tristão já. Coitado, mano. Eita, mano. Já ia pôr o filtro. Já ia pôr o filtro, mano. Pedeu os caras, mano. Vê só, os caras fortaleceram o dinheiro, hein, mano. A bolsa velha, ó, gente. Aboto o bom. Não, coloco o... Caramba, mano. Mas eu tenho que ver que a mulher, você é louco, deve me matar, mano. Acabei de me fazer encostado. Acreditei, caramba. Você é louco. Não, leva o sangue. Caramba, coitado, mano. Ah, na moral, aqui, os caras. Olha esse fio. Não, está tirando, mano. Caramba, coitado do Moto Filmes. Está tirando, hein, mano. Aí, vamos ver a chuva, agora? Coloca a capinha primeiro ali, ó. Coloca a capinha no fio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver de novo. Caramba. Macho. Caramba, coitado do Moto Filmes, rapaziada. Agora vai, agora vai. Então vamos, mano. Você é louco, meu coração. Eu volto zero, você é doido. Bora, vamos embora. Vamos embora, filho. Vamos embora, rapaziada. Está com você, ele pegou a nossa chave, mano. Ele pegou, ele pegou. Pô, vamos pegar na bigola. Vai, vai. Fechado o alarme do... Os caras foram raras. É, mano. Não me achava. Não me achava. Não me achava. Não está, não. Ele está se fingindo que ele está sem a chave. Não, não está. Ele está se fingindo. Eu vi o bagulho, tio. Eu vi o bagulho, tio. Eu estou falando. Ele está com ele. Ele está fingindo que não está com a chave dele. Vai, gordinho. Dá a chave do bagulho aí, tio. Não está comigo, não. Não está comigo, não. Dá a chave, tio. Não está. Aí, ó. Mano, os caras são demais, mano. Você está causando descanso. Está com você. Está com você. Está com você. O Rodrigo está com ele. Não está comigo, não, pai. Não está comigo, não. Devolve a chave, tá, mano. Está com você. Eu estou com a minha. Você está falando... Ô, ele está falando para mim... Você tem que sair fora. O cara está com você. Ele está falando para mim que a minha está com você, viado. Vai logo, pai. Não está comigo, não, pai. Olha aí. Vai logo, viado. Não está comigo. Está aqui, ó. Está com você, viado. Olha o tamanho da chave aqui, ó. Está com você. Olha o tamanho da chave. E aí, motocicleta, cadê o bagulho? Eu não fui, eu estou arrumando o meu bagulho. Não, cadê a chave? Eu não peguei essa chave, não. Ah, rapaziada. Olha o cara, mano. O cara falou para sair fora, mano. Foi fora, caralho. Está com o Rodrigo. É, mó brecha. O Rodrigo está se fingindo. Mano, o meu guidão está travado ali, ó. O meu guidão está travado. O cara falou para tirar a moto. Eu estou te falando, você não quer acreditar. O cara, mano. Rodrigo, dá a chave do bagulho aí, mano. O trabalho está falando, está com você aí, ó. Ah, tá. E a minha? Vai, dá a chave do bagulho. Ah, se eu está com ele, eu não falei que você que está com a chave do bagulho. Mas, meu, pega só o moto lá que eu te empurro. Não, caralho. Você é louco? Você quer ver a chave reserva? Não, não, não. Não está com a chave não, parça. Eu não estou. O meu guidão está travado. Tem que tirar a moto lá, parça. Você está. Está com você o bagulho. Não está não, eu estava arrumando a minha. Está comigo? Você está de novo. Vamos ver a chave do bagulho. Ah, está com você aí, ó. Olha que cara filantra. Não, não. Aí, ó. Vai, vai, vai. Solta a minha. Aí, eu fazia. Não está comigo não, parça. Foi eu doce. Foi eu doce. Foi eu doce. Foi eu doce. É, eu fazia. Eu estava com o cara ali, mano. O cara maior brecha, mano. É, louco. Os caras maior brechas. É, eu peguei o truco achado. Aí, ó. Márcia. Vambora. É, eu peguei o truco achado. É, eu peguei o truco achado.